Olimpíadas Shop Tour pra você! Agora o Brasil concorrendo da categoria de... Categoria de... Categoria de cisne manco, garça enlouquecido, qualquer coisa dessas. Preços enlouquecedores. Essa é a competição na Casa Fortaleza. É um desafio pra você vir aqui e não ficar encantado com toda a nossa linha de carpetes, tapetes, tecidos, passamanarias, acessórios, pinos, cortinas. O que você precisar pra sua decoração. A casa de todas as casas é a Casa Fortaleza. Posso falar? Tá bom, pode falar. Tá bom, então vamos ver os presos. Vamos ver o Damásco. O que que é? Damásco? Ai meu Deus, olha esse, olha esse aqui, olha esse aqui verde água, gente, o composê que você faz, que coisa maravilhosa. O Damásco italiano aqui, ó, com aplicação de Scott Gar, você não pode perder isso daqui a 19,80. 19,80, um metro? É, fora o 19,80, tá tudo em quatro vezes aqui na Casa Fortaleza, você não pode perder. Tudo em quatro vezes, qualquer tecido que eu quiser? Qualquer tecido que você precisar. Esses cabis aqui eu fico enlouquecida. Olha que loucura. Carida, olha o que você acha. Você não faz ideia do que você vai encontrar aqui. Sem contar a maior linha de estampados, a maior linha de passamanaria, a maior linha de rústico de algodão, a partir de sete reais, você não pode perder. Vem. Vem, acabou o preço? Acabou. Ótimo. Então fala o endereço, fala. Jô Cachoeira 764-829-9122. E na rua Afonso Brás, 747-822-1511. Sabe o que eu tô aqui? Por quê? Ganhamos a medalha de ouro do preço baixo e grande qualidade. É isso aí. Casa Fortaleza, 60 anos. Vem. A gente volta já. Vem que você vai adorar. Obrigada.